Delegacia Seccional de Sorocaba prende vereador de Araçariguama, suspeito de compra de votos. Para a Polícia Civil, claramente, se utilizou de métodos criminosos para se eleger e para ter esse alcance popular. No Dia Mundial da Água, Jundiaí apresenta Programa de Conservação e Recuperação de Mananciais na cidade. As nascentes que serão cuidadas neste primeiro momento formam este rio aqui atrás, o rio Jundiaí-Mirim. Está no ar, o Noticidade, com Fernando Matos. Olá, boa noite. Sorocaba vive um impasse. De um lado, os servidores públicos do município que pedem um reajuste de aproximadamente 20% no salário. De outro, a prefeitura da cidade que oferece aproximadamente 5%, um pouquinho mais. Com isso, a categoria diz que pode paralisar as atividades. Sobre este assunto, nós vamos falar ao vivo com o Pedro Torres. Boa noite, Pedro. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que acompanham o Noticidade. Esse impasse que você descreveu foi discutido, foi trabalhado ao longo de todo o dia na Câmara dos Vereadores, inclusive com protesto da categoria na plenária da sede do Legislativo Municipal. E é bom lembrar que foi apresentada uma nova proposta por parte da prefeitura, a categoria de 6%, 2% a mais do que foi proposto inicialmente. Eu estou ao lado do presidente do Sindicato dos Servidores Municipal, Salatiel Ergesel. Essa proposta foi aceita, a categoria? Boa noite. Boa noite, Pedro. E telespectadores, essa proposta não foi aceita. Até porque ela é parcelada, seria 3,5% retroativo a janeiro e os outros 2,5% a partir de 30 de agosto. E esse 6% não repassa a inflação do período que é de 10,41%. Portanto, nós levamos na nossa Assembleia ontem e de imediato, por unanimidade, a categoria reprovou essa proposta e novamente votou pela greve por tempo indeterminado, a partir de amanhã, às 7 horas da manhã. E essa greve afetará quais serviços, Salatiel? Como que o Sorocabano acordará amanhã com os serviços principais por conta dessa paralisação? Tá. Nós tivemos uma reunião com o governo justamente para que ele nos informasse quais seriam os serviços essenciais. Mas o governo disse que todo serviço é essencial, só não é o servidor essencial na hora de receber o seu reajuste salarial. Dessa forma, nós temos que manter o fornecimento de água e esgoto, a guarda municipal parte e vai trabalhar. 30% também do pessoal da saúde estarão trabalhando para fazer atendimento. E os cemitérios. As escolas, na sua grande maioria, amanhã fecharão. Escolas municipais fechadas amanhã, então? Muitas creches, muitas escolas, já passou para nós o índice de adesão de praticamente 100%. Rapidamente, Salatiel, a Prefeitura alegou que a dificuldade nessa negociação tem a ver com a crise, que afetou os cofres públicos, então pede sacrifício por parte das entidades, das instituições. Baseado nisso, os servidores, a categoria não tem sido intransigente, irredutível na hora dessa negociação? Tá. A categoria de servidores já vem fazendo muito sacrifício há muito tempo e a população está sentindo isso na qualidade do serviço prestado. É bom que se esclareça para a população que muitas vezes, se não em todas as vezes, a dificuldade de prestar um serviço de qualidade melhor não é do servidor, mas é do gestor, do prefeito. Dinheiro existe. O que precisa é priorizar o servidor. Tá certo? Até brinco em dizer o seguinte, bate alguém na sua casa, pede 5 reais para comprar leite para a criança. Você dá, ela vai e compra o leite da criança. A outra pede o mesmo valor também para comprar o leite e matar a fome da criança. Você dá, ela compra o cigarro. Então, qual é a prioridade no município? Os serviços essenciais, mas o servidor também é essencial, porque sem o servidor a gente não tem o serviço público. Ok, Salatiel. Muito obrigado. Então, greve confirmada para amanhã. Fernando, também acontecerá um ato em frente à Prefeitura, marcado para as 9 horas da manhã. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Pedro, pelas informações. E daqui a pouco a gente vem com a posição da Prefeitura ao vivo sobre este caso. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Seccional de Sorocaba, deflagrou hoje a Operação Sufrágio. Na ação, um vereador de Araçariguama foi preso por suspeita de crime eleitoral. Os mandados para a execução desta operação partiram da Justiça Eleitoral de São Roque. A cidade parou para ver a prisão do vereador. No centro, a movimentação chamou a atenção de curiosos. Genivaldo Vidal dos Santos, o Tubaína, recebeu voz de prisão do delegado seccional de Sorocaba pouco antes de entrar na Câmara Municipal. Imediatamente, foi acompanhado ao gabinete na sede do Legislativo, onde os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão e levaram vários documentos, comprovantes e outros materiais. O vereador acompanhou o trabalho e prestou esclarecimentos. Também foram realizadas buscas no carro e também na casa do parlamentar. De acordo com a polícia, Genivaldo montou um esquema para que moradores de outras cidades transferissem o título eleitoral para Araçariguama e votassem nele. Isso era feito com o uso de documentos falsos, providenciados pela quadrilha. Em troca, os eleitores recebiam a promessa de ganhar um terreno. Nós não temos um número ainda definido e ele ainda é indeterminado. Temos um número mínimo, que é o de 20 pessoas, que inclusive já haviam demarcado esses lotes que teriam sido prometidos a ela pós-eleição. Elas demarcaram de forma física os lotes, são lotes populares e, aliás, o loteamento é irregular e não poderia nem estar ainda lançado, ou aberto a vendas ou promessa de posse. Tubaína é líder comunitário na cidade e chegou a ser preso em 2012 por falta de pagamento de pensão alimentícia. Ele está no terceiro mandato de vereador. A polícia mostrou o depoimento de uma das testemunhas, que fala sobre uma reunião para atrair novos eleitores. E mais um ponto muito interessante e importante. Se é só com esse vereador ou se existem outros, eventualmente, isso ainda está sob investigação, que tinham a mesma prática. Além do vereador, também foram presos preventivamente Emerson da Costa Figueiredo e Lucitânia Dias Assunção. Eles são suspeitos de coletar eleitores em outros municípios, como Jandira, Itapevi, Taboão da Serra e Osasco. A recompensa deles também seria a promessa de lotes, além de dinheiro. Mais duas pessoas foram ouvidas coercitivamente e também vão responder, assim como os outros, por seis crimes. Entre eles, corrupção eleitoral e associação criminosa. E oito pessoas foram presas suspeitas por tráfico de drogas em Tatuí. A operação aconteceu nos Jardins Rosa Garcia II, Santa Rita de Cássia e Mantovani. O chefe da quadrilha foi localizado em Caraguatatuba. De acordo com a polícia, foram cumprindo os nove mandados de busca e apreensão. Celulares, computadores e cadernos com contabilidade do tráfico foram apreendidos. O caso foi apresentado na delegacia da cidade e os suspeitos permanecem à disposição da justiça. A gente reforça a nossa campanha contra as drogas. A TV Sorocaba SBT lembra você da importância de denunciar a polícia. A Polícia Federal realizou hoje a 26ª fase da Operação Lava Jato. A Operação Xepa cumpriu 110 ordens judiciais no Distrito Federal e em oito estados do país. No estado de São Paulo, Jundiaí foi uma das cidades. Lá foram cumpridos dois mandados. O objetivo da Polícia Federal é desarticular um esquema de contabilidade paralela e pagamento de vantagens indevidas a terceiros, feitos por uma construtora. Os investigados vão responder, dentre outros, pelos crimes de corrupção, evasão de divisas, organização criminosa e lavagem de ativos. No primeiro bloco do Noticidade, nós acompanhamos com o Pedro Torres a entrevista com o presidente dos sindicatos dos servidores municipais, que falou pela categoria. Agora nós recebemos o secretário de Governo e Segurança Comunitária do Sorocaba, João Leandro da Costa Filho, para responder pela Prefeitura de Sorocaba. Boa noite, secretário. Seja bem-vindo ao Noticidade. Boa noite. Secretário, nós vimos aí diante da greve anunciada para amanhã dos servidores. O que a Prefeitura pensa e planeja a respeito para proteger o município e, em suma, a população? Bom, primeiramente, reconhecer o direito de greve. É um direito sagrado dos funcionários públicos. Por um outro lado, também o direito dos munícipes de não terem os serviços essenciais interrompidos ou prejudicados por conta dessa paralisação. O que nós estamos chamando a atenção e estamos contando com a compreensão, a colaboração e esse comportamento republicano por parte dos funcionários públicos do Sorocaba. E nós temos essa percepção de que a ampla maioria dos servidores públicos municipais do Sorocaba não vão aderir à greve, vão trabalhar normalmente amanhã. Em relação aos serviços de saúde e segurança essenciais à população, a Prefeitura entrou com uma ação na Justiça para garantir que 100% deste efetivo de pessoal seja mantido, mesmo com a paralisação. Saiu alguma decisão, secretário? Nós temos uma decisão que acabou de sair, o sindicato ainda nem foi notificado, certamente isso acontecerá amanhã de manhã, mas há garantia de que nessas áreas, pelo menos 50% terão que exercer suas atividades. Ou seja, não poderá, em hipótese alguma, haver qualquer tipo de ação do sindicato ou dos grevistas fazendo piquetes, dificultando ou atrapalhando a entrada daqueles que queiram trabalhar. Isso é muito importante. Amanhã, todos aqueles que queiram vão trabalhar tranquilamente, sem nenhum problema em relação à greve. Outra coisa também que se decidiu e é importante, aqueles que efetivamente farão greves vão ficar com falta. Agora, aqueles que queiram trabalhar, que vai passar o cartão, esse tem que trabalhar. Não vai haver aquela ideia da greve branca, ou seja, passa o cartão e vai ficar fazendo de conta. Não pode haver. Ou seja, secretário, essa informação que o senhor traz em primeira mão aqui na noticidade... É muito importante para o nosso telespectador. Em relação àquela mãe, aquele pai que quer deixar a criança na escola, ou àqueles trabalhadores que precisam dos ônibus nos terminais. Qual o recado que o senhor tem a dizer para a população de Sorocaba? Primeiro que não tem implicação nenhuma com relação ao trânsito. Segundo, nós não trabalhamos com a ideia de que essa mãe que vai até a creche amanhã vai encontrar alguma dificuldade para deixar o seu filho. A nossa expectativa é a ordem judicial agora, é de que os serviços sejam mantidos. Ou seja, não é para ocorrer em nenhuma unidade de saúde, em nenhuma unidade escolar, nenhum tipo de prejuízo ao cidadão. Está determinado na decisão que saiu agora há pouco da vara da Fazenda Pública de Sorocaba. Ou seja, o cidadão sorocabano amanhã, por conta da greve, não poderá sofrer nenhum tipo de prejuízo naquilo que ele buscar do serviço público amanhã. Secretário, agradeço a sua participação aqui no Noticidade. Muito obrigado. Sempre à disposição. Boa noite a todos. Boa noite. A seguir, o Noticidade fala dos direitos do consumidor. Não saia daí. A gente volta já.